E a primeira opção de investimento em renda fixa já está na tela, pessoal. Olha aí. A poupança. A poupança é a queridinha dos brasileiros. A poupança é a queridinha dos brasileiros e não é à toa. Depois nós vamos falar só dela. Olha a segunda opção aí, gente. Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto, Ídalo? É uma plataforma criada pelo governo federal para negociar títulos públicos. E para que o governo federal vai se meter? Quer dizer que o governo federal vai me remunerar, vai pagar juros para eu investir? Ele está me ajudando? Sim e não. Ele está se ajudando. O governo federal vende títulos públicos para captar dinheiro. Legal. E para que ele precisa de dinheiro? Para construir escola. Para pagar servidor. Para pagar aposentadoria. Beleza. Então o governo federal é como uma empresa gigante e precisa do seu dinheiro, do nosso dinheiro para funcionar, para rodar.